Mulher em gata fingida Não ignora eu dizer Todo mal da minha vida Já vem do seu proceder Segui estindo meus encalços Com sorrisos e beijos falsos Me deixaste alucinado Embriada que percebo Me perguntam por que bebo Pra cair pelas calçadas Eu bebo a cabeça, digo Respondo pra meus amigos Não bebo pro Raidade Eu bebo é pra desmadecer E o que me fez falsitar Toda minha desventura Foi o quê? Transfucado de amargura E o meu coração reclama E o que mais me diminui É eu lembrar que já fui Na alta Porém pra viver sozinho Triste igual um passarinho Da galhona Minha família Comenta por quê? Minha mãe Chora e lamenta Papai vive satisfeito Minha mãe Vem reclamando Papai já vem me abraçando E além da hora eu morrer Com o rosto molhado e plantos Me pego por todos os anos Pra eu! Esqueiro, meu raqueno! Mas se passo as agonias Perante a meus velhos pais Eu faço a garantia Eu juro que não bebo mais Mas se vejo os namorados Se beijando de braços lá Com aquilo eu me incomodo E a saudade dela vem Eu pego lembrado, meu bem Peço um anjo reverber de dor Triste de quem se apaixonar Por quem? Por quem? Foi! Que eu me degenerei Quando eu estou bebendo Minha mãe chega dizendo Vai pra casa, filho amado Saio pelas ruas tomando E o povo atrás gritando E aí, vaqueiro apaixonado E o povo atrás gritando Ô mulher apaixonada Então eu o povo atrás gritando Meu razão sobre quem? E aí! Simba! Vai, vaqueiro meu, Brasil! Vai, simba! Arrê o meu, galo! Simba! E aí! Vaqueiro, bote e pegado Não demoleça esse touro Que hoje se dança forró O porrózão a rio de ouro Vaqueiro, bote e pegado Não demoleça esse touro Que hoje se dança forró O porrózão a rio de ouro Quem tiver dentro não sai Pode entrar quem tiver fora Essa banda é de custódia E o Nordeste toda adora O porrózão a rio de ouro Está começando agora E vaqueiro, bote e pegado Não demoleça esse touro Que hoje se dança forró O porrózão a rio de ouro Vaqueiro, bote e pegado Não demoleça esse touro Que hoje se dança forró O porrózão a rio de ouro O porrózão a rio de ouro É uma banda animada Tem swing e bandeira O porrózão a rio de ouro Vaqueiro, bote e pegado Não demoleça esse touro Que hoje se dança forró O porrózão a rio de ouro Tá ali vaqueiro, chama chupendo Puxa com força, meu irmão Que hoje se dança forró O porrózão a rio de ouro Que hoje se dança forrózão, bote e pegado Não demoleça o touro Que hoje se dança forrózão a rio de ouro Viver essa banda, o botão Faz bastante animação Falam em mulher bonita E os vaqueiros do setão Porrozão, arre de ouro É a banda do porrão E vaqueiro pode pegar Não demoreça esse touro E hoje se dança forró Porrozão, arre de ouro Vaqueiro pode pegar Não demoreça esse touro E hoje se dança forró Porrozão, arre de ouro Porrozão, arre de ouro Você já sabe quem é É a banda nordestina Que o povo conta fé Assim recebe o abraço Do cantador buscar fé Vaqueiro pode pegar Não demoreça esse touro E hoje se dança forró Porrozão, arre de ouro Vaqueiro pode pegar Não demoreça esse touro E hoje se dança forró Porrozão, arre de ouro Vai Vai, meu vaqueiro, meu braço escuro E aí Esprende o É, senhor Dá-lhe, vaqueiro, meu braço É, senhor Apesar mulher em casa Que hoje eu não posso ir Gostei muito dessa pá Eu vou ficar por aqui Avisa a mulher em casa Que hoje eu não posso ir Gostei muito dessa pá Eu vou ficar por aqui Aqui tem mulher bonita Matando nós de paixão Sanfoneiro, puxa o fole Castigado, vandeirão Tem festa de abertação É isso que a gente adora Tem mulher nos pacarando Daqui eu não vou embora Avisa a mulher em casa Que hoje eu não posso ir Gostei muito dessa pá Eu vou ficar por aqui Avisa a mulher em casa Que hoje eu não posso ir Gostei muito dessa pá Eu vou ficar por aqui Que é por se beijar na boca Da mulher que se quer bem A gente dá o arroz Ela arrochando também E ela beija a minha boca Arrochando a repetir Que a festa está prometendo Eu vou ficar por aqui Avisa a mulher em casa Que hoje eu não posso ir Gostei muito dessa pá Eu vou ficar por aqui Avisa a mulher em casa Que hoje eu não posso ir Gostei muito dessa pá Eu vou ficar por aqui E ela beija a minha boca Da mulher que se quer bem E a gente dá o arroz Ela arrochando também E ela beija a minha boca Arrochando a repetir Que a Josi meta aqui Eu vou ficar por aqui Avisa a mulher em casa Que hoje eu não posso ir Gostei muito dessa pá Eu vou ficar por aqui Avisa a mulher em casa Que hoje eu não posso ir Gostei muito dessa pá Eu vou ficar por aqui Escova aqui Vem, meu querido João da Josué Minha irmã Escova, meus vaqueiros Meu Brasil Você tem servida de vaqueiro, meu irmão Yeah Valeu, vós Escova, rei de ouro Yeah Meus vaqueiros, meu Brasil Só das crianças apaixonadas, meu irmão Hoje é pra vocês Vem, meu raqueiros E aí, meu raqueiros E aí, meu querido João da Josué Vai dar um cheiro Obrigado, meu irmão Vai E aí, meu irmão E aí, meu irmão Você tem servida E aí, meu irmão É a flor que salta o cheiro Rainha desse vaqueiro Você só me faz o bem Meu coração é só teu Já reconheci que eu Sem você não sou ninguém Teu abraço me esquenta Seu cheiro me alimenta Oh, mulher querida, amada Só faz a paixão crescer O que eu sinto por você Oi, Tavares É a mão do tempo apanha Quando você me abraça Sorridente diz Às baixas As coisas válidas que faz Lá no quarto ou no banheiro Tenta olhar seu corpo inteiro Tem peitinho e tudo demais Só faz a paixão crescer E o que eu sinto por você Todo homem anda atrás Eu vou falar pra seus pais Que eu te amo demais Eu não quero nem saber Se eles não concordarem Vão voltar a noite de casa Eu vou carregar você Nem que o céu caia em pedaço Só pra lhe ter em meus braços Vou viver até morrer Sou aquele apaixonado Quero estar sempre pra seu lado Te amar constantemente Tudo em você me atrai Amor é lindo demais Esse romance da gente Você é minha paixão Vem amor e me dê a mão E vamos ser felizes pra sempre Você é minha paixão Vem amor e me dê a mão E vamos ser felizes pra sempre Fui menino, fui carreiro Fui tangerine e vaquei Fui pinhão, fui boiadeiro das quebradas do país Fui eu, homem feliz, que amou, que fui amado Fui eu, pastor do gado, cantando a toada de Ô, seu Jorge Fui eu, homem feliz, que amou, que fui amado Fui eu, pastor do gado, cantando a toada de Eu estou amarrado nela, ela também já vim Com seu olhar ela diz, que também gosta de mim Vou amando essa mulher, se o seu marido souber Pode abraçar o meu filho Ô, mulher do tipo, menina, nova de goz e se sabe Bem vestida é minha dama, sem a roupa é minha gada O seu calor me escreve, seu cheiro me alimenta E a tua ausência me mata O nosso amor nesse etapa, já está enraizado E eu tenho que desabafar, não dá pra ficar calado Qual que é que eu vou beber, abre a boca e dizer Que eu estou apaixonado Eu admiro o seu marido, homem da cabeça fria Nem vi porque passa a noite, tem dias que passa o dia Com ela na minha asa, depois vou levar em casa E o trouxa nem desconfia Eu tenho muita vontade E dizer o nome dela Desfilar publicamente Beijando a boca dela Os trinta dias do mês Depois dizer ao vinho Minha mulher é aquela Os trinta dias do mês Depois dizer a vocês Minha mulher é aquela Oh, Didi, te chama com força Bota pra descer, vaqueiros E aí, Pilás E aí, Valdir Oi, Alvinho Produções E aí, vaqueiros Alô, Lucas Oi, vaqueiro, pode pegar Não demorou esse esse touro Hoje se dança porró O porró são arreio de ouro Vaqueiro, pode pegar Ei, gente, esse touro Dança porró O porró são arreio de ouro Quem tiver dentro não sai Só nem pra quem tiver fora Essa banda é de custódia E o Nordeste toda adora Porró são arreio de ouro Está começando agora Vaqueiro, pode pegar Não demorou esse esse touro Hoje se dança porró Porró são arreio de ouro Vaqueiro, pode pegar Não demorou esse touro E hoje se dança porró Porró são arreio de ouro Porró são arreio de ouro É o lavander de pado Em suíque e rameirão, borró pesado e truada Animação de vagueiro, na festa de vagueado Vagueiro, bote e pegado, não dê moleza esse touro Que hoje se dança borró, o borrózão a rede ouro Vagueiro, bote e pegado, não dê moleza esse touro Que hoje se dança pilar, o borrózão a rede ouro Vagueiro, bote e pegado, não dê moleza esse touro Vagueiro, bote e pegado, não dê moleza esse touro Rapaziada de piras, gulme a barriga Mas essa banda, o bote e pegado, não dê moleza esse touro Falei, mulher bonita, exaqueiro do sertão A razão a rede ouro, é a banda do borró Vagueiro, bote e pegado, não dê moleza esse touro Que hoje se dança borró, o borrózão a rede ouro É a banda do borrózão a rede ouro Vagueiro, bote e pegado, não dê moleza esse touro Que hoje se dança borró, o borrózão a rede ouro Vagueiro, bote e pegado, não dê moleza esse touro Que hoje se dança borró, o borrózão a rede ouro Oi, vaqueirão do Brasil Oi, meu Juazeiro da Bahia Oi, rapaziada do Salvador Minha vida é uma mais de tristeza Parece que o destino foi que me fez traição A esperança perdida, quando eu voltar a minha vida Eu já amei, já fui amar Já vivi, nem sabe ser Agusei da minha infância E atirei Desfrutei da boa cidade Nunca pensei que a saudade Minha moral e meu Deus Marquim da Mídia O Moral da NET Oi, eu sou da Cruz Na noite de Santo Antônio Eu fui dançar no salão Encontrei com uma morena Que tinha uns cabelão Oi, meu Raikão Dentro do meu coração Bora, Gagão Eu perguntei Pra garoto Você é comprometido Nunca mei, nem fui querida Você veio essa visão Que vim trazer da saudade O resto da minha vida Após um ano e seis meses Dessa amizade da gente Mas o destino não quis Que o nosso amor fosse a frente E a morte entrometida Carregou, minha querida Eu amava louca bem Quando eu fui avisar Que a garota desceu Fui urgente da casa dela Saber o que ia acontecer Nessa hora de aflição Estava com o lenço da mão Pegou o lenço e deu Beijos Daqui a pouco é a sua Dormindo, tchê, tchê, tchê Poxo da cobra, saudade Bordado em letras amarela Perde toda a esperança Hoje só resta lembrança Do amor que eu der Alô, ya, palomena Oh, cachaçoeira Que vai cair, meu De toda a esperança Hoje só resta lembrança Do amor que eu der Venha anunciar em buscar a pele, a paz é curta Tchê, 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 paixão Segura a rede, ô Mulher ingrata e fingida Não ignora eu dizer Todo o mal da minha vida Já vem do seu proceder Foi, segui-se no mês de caos Com sorriso Me deixaste alucinar O teu sofrimento é sem paz Ô mulher, por tua casa Vou morrer em embriagas Em embriaga, meu percebo Me perguntam Pra cair pelas calçadas Cabeçadinho Respondo pra meus amigos Não bebo pro raidar Bebendo pra agora, Marcelo E uma mágoa e esquecer Vem que me fez Sua felicidade Toda a minha desventura Tá sucrado E meu coração reclama É eu, em tarde, já fui Da alta sociedade Bora entrar e ver Sozinho Triste igual um passarinho Seguindo a guardinha Seguindo a guardinha Com o rosto molhado Com o rosto molhado Em plantas E aí Me pede por todo o santo Pra eu Ô Deus do arqueiro Mas em paz São as agonias Baixinho Eu faço a garantia Juro que Mas se vejo os namorados Se beijando Com a Guilherme Com o A saudade dela vem Peço E vou beber de novo Ei, meu pilasco Triste de quem se apaixona Como eu Foi por causa Que eu me Quando eu estou bebendo Pilar chega dizendo Vai pra casa Busca pé amado Saio pelas ruas tomando E pilar atrás gritando E o raqueiro Apaixonado E o povo Atrás gritando Ei, raqueiro Ô mulher Apaixonada Quem é uma mulher Casal E és um sofredor Suspeito Eu digo Porque tem um mar Que mora aqui no meu peito Me apaixonei por ela Já tentei esquecer ela E agora Segura o raqueiro Chama, velho Oi Oi, raqueiro Segura Eu estou amarrado nela E ela também dá fim Com seu olha ela diz Que também gosta de mim Tô amando essa mulher Se o seu marido souber Pode até ser o meu filho Se vai Barreu de ouro e busca a peça Se vai O nosso amor cresceu tanto Já está enraizado Já está enraizado E eu tenho que desabafar Não dá pra ficar calado Qualquer dia eu vou beber Abre a boca e dizer Que eu estou apaixonado E mulher do pinto Menina Não lá tem goz e se sabe Foi bem vestida É minha dama Sem a roupa É minha gada O seu calor me esquentar Seu cheiro me alimenta E a tua ausência me marra Ô, dana Seu raqueiro já arrumou o jovena Me vira o seu marido Homem da cabeça fria Tem tempo que passa a noite Tem dias que passa o dia Com ela na minha Depois o leva em casa E o trouxa nem distrofia Mas se eu fosse casado Com uma mulher daquela Eu contratava a mim mesmo Pra viver cuidando dela Chamava de bebezão Vivia passando a mão Me busca após a ladela Eu tenho muita vontade De dizer o nome dela De ensinar publicamente Beijando a boca dela Os 30 dias do mês Depois dizer a vocês Minha mulher é aquela Os 30 dias do mês Depois dizer a vocês Depois dizer a vocês Minha mulher é aquela São buy-se e até para mim Combinou, combinou, combinou Combinou, combinou Amor, me emocionei com esse teu lindo olhar Amor, me emocionei com esse teu lindo olhar Teu sorriso encantador tem a essenciada flor Mulher, você é o show, qualquer canto que chegar Amor, me emocionei com esse teu lindo olhar E com teu gincanto, por dia derrame plantas Mulher, meu rosto santo, que tem me feito chorar Mulher, meu rosto santo, porra, pegada, esquina Raquel E o berrinho eu te dou, meu coração linda flor Só nasceu pra te amar Meu coração linda flor, só nasceu pra te amar Reza, adeus, abuso, meu rosto, rainha, meus universos Valeu, pouco amor, me peço, deixa eu te namorar Valeu, pouco amor, me peço, deixa eu te namorar Mulher, quando eu vi você, me emocionei sem querer Fiz o que eu posso fazer pra poder te namorar Fiz o que eu posso fazer pra poder te namorar Fiz o que você, me emocionei sem querer Mulher, quando eu vi o seu mundo ainda não nasceu E se nascer, já morreu Pra não poder te imitar E se nascer, já morreu Já morreu Mulher, quando eu te avistei Foi naquela raquejada Cantando lindas toadas Uma canção lhe mandei Por você me apaixonei Minha joia preferida Rainha da minha vida Esse teu jeito me acaba Ô mulher, por tua causa Vou me acabar na bebida Quando o loco do chamou Me dirigi ao morão E o boi que rolou no chão Dediquei pra meu amor Minha verdadeira flor Rainha da minha vida Ô minha flor preferida Não vou te levar pra casa Ô mulher, por tua causa Vou me acabar na bebida Dão o chão da mulher Dão o chão daquela mulher Que abandona nós, Marquinhos Dão o chão, vai pra mim, vai O caso que aconteceu com a Gra Com a Cássia Grachat Camerada de sucesso, né Cássia? Minha mulher me deixou Tá com um mês e quinze dias Depois que ela viajou Bebo cana todo dia Durmo do lado de fora Do jeito que eu tô agora Se ela volta Se ela volta seu querido Viajou não sei pra onde Talvez foi só passear Se Deus quiser vai voltar Pra me fazer companhia Me afogue em cerveja fria Pra me tirar da memória Do jeito que eu tô agora Se ela volta seu queria O raqueiro quando é bom Canta pra frente e pra trás A mulher que me abandona Tem que saber o que faz Eu digo em cima da hora Do jeito que eu tô agora Se ela vir não quero mais Do jeito que eu tô agora Se ela vir não quero mais Aê 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 Eu vou beber, eu vou dormir, eu vou sonhar, se me acordar, vou querer beber de novo, eu vou dormir, eu vou dormir, vou sonhar, se me acordar, vou querer beber de novo. Ninguém consegue me ver só de noite a dia, porque esfria a estreira da paixão, tô quase louco, tô querendo achar o meio, pra o meu peito não dormir na solidão. Tô quase louco, tô querendo achar o jeito, pra o meu peito não dormir na solidão. Seu olha brilha muito mais que a luz da estrela, sem poder vê-la fico condenando o meu. Eu vou pelo mundo atrás de alguém pra me querer, cadê você, cadê o mundo e cadê eu? Vou pelo mundo atrás de alguém pra me querer, cadê você, cadê o mundo e cadê eu? Já fiz promessa pra meu santo protetor, mas minha dor dói só nas ruas da mente. Eu já bebi, eu já dormi, eu já sonhei, já me acordei, me dei cachaça novamente. Se eu resolver morar em outro lugar, eu vou chorar com saudade. Eu já me despoço, eu já me despoço. Eu vou dormir, eu vou dormir, eu vou sonhar, se me acordar vou querer beber de novo. Eu já bebi, eu vou dormir, eu vou sonhar, se me acordar vou querer beber de novo. Ninguém consegue viver só de noite a dia Porque esfria a esteira da paixão Tô quase louco, tô querendo achar um jeito Pra o meu peito não dormir na solidão Tô quase louco, tô querendo achar um jeito Pra o meu peito não dormir na solidão Seu olha briga muito mais que a luz da estrela Sem poder ver ela fico condenando o meu Vou pelo mundo atrás, vem pra me querer Cadê você, cadê o mundo e cadê Vou pelo mundo atrás de alguém pra me querer Cadê você, cadê o mundo e cadê Já fiz promessa pro meu santo protetor Mas minha dor dói saudiosamente Eu já bebi, eu já dormi, eu já sonhei Já me acordei, me dei cachaça mal amém Eu já dormi, eu já bebi, eu já sonhei Já me acordei, me dei cachaça mal amém Vai! 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 ander Vai! Namorei uma mulher numa festa de vaquejada Menina nova e sensata desses corpinhos de viola Acordei de manhãzinha, com sol pela janela Levantou e foi embora, e eu fiquei pensando nela Depois saí pelas ruas, tentando me encontrar Tava em me dar um vazio, sem ela não quis voltar E a noite foi chegando E eu fiquei nesse jeito, um vaqueiro apaixonado Levando a vida de gado, perguntando aonde foi Aquela mulher ingrata, feito atriz de novela Posso até errar o boi, mas erro pensando nela Quando eu chego na festa, já vou cantando troada Tomando cana no bar, não ganhando em uma marra Já vou cantando de repente, pras mulheres sinderela Meio da cara da cachaça, mas erro pensando nela Se vou dirigir um carro, faço a maior confusão Piso no acelerador, é a minha solução Me afirmo na direção, esqueço o freio na banguela Posso andar na contramão, mas ando pensando nela Quando eu chego no bar, peço uma pra beber O garçom pergunta por que, eu vivo assim desse jeito Batendo cana no peito, e olhando na janela Eu respondo essa é meu jeito, de tentar esquecer ela Batendo cana no peito, e olhando na janela Eu respondo essa é meu jeito, de tentar esquecer ela Oh meu raqueiro apaixonado, segura o tchê 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 Oi dozinha da bixiga, meu irmão Segura, toma doce Ama demais, adoece, machuca, 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 machuca E quando ele se apaixona, enfia a cara na cama E a garrafa secar Passa um, passa dois, passa três Passa quatro, cinco, seis meses E ela nada de voltar O coitado com cara de choro Na cabeça um chapéu de touro Volta pra mesa de um bar Esse é o tipo de marido Que sabe quem é traído Se ela voltar, ele quer Se transforme mais um conformado Sabe de tudo e fica calado Pra não perder a mulher Esse tipo de mulher, quem quer ela Todo homem se apaixona por ela Porque ela faz amor diferente Ela grita, ela geme, ela chora Não deixa você cair fora Eita animal imprudente Ela grita, ela geme, ela chora Não deixa você cair fora Oi, mulherzinha diferente Oi, mulher não passa na frente O busquinha que não te atropela Segura o tchê-tchê-tchê Hoje eu vou beber cachaça Porque a mulher me deixou Por causa daquele amor Hoje eu estou na desgraça Minha tristeza não passa Para não aguentar Viva e dá sem separado Sem ter você a melhor Meu sofrimento é sem paz Montanha Com sua casa vou morrer Em montanhas quando eu vou Veio você desilando Quando por mim vai passando Joga o charme encantador O seu olhar sedutor Linda do corpo delgado Com calçou short apertado De todo jeito Minha raça Oh, mulher Por tua graça eu vou morrer Mulher ingrata Não ignora eu dizer Cadê o ventura querido Minha raça foi maravilhosa Já vem do centro acender Que comecem a beber Eu tomo cana apaixonado Sou alcoórdra Viciado Esse viver me abraça Oh, mulher Por tua graça eu vou morrer Vai, meu tchê 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 Foi de corte o coração Foi de corta o coração Quando eu atirei o laço O safadão enjou o câmara E o que ele me contou Foi de corta o coração Vai, meu tchê 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 tch Descem ao carreiro Na passagem do riacho Eu me envelhava no bar Vou deixar falar voltado Vou quebrar o tampuí Na passagem do riacho Eu me envelhava no bar Arduz Vou lá voltar Arduz o dedo O tampuí Ei, ei, ei Ei, 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 ei Doida, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Vem trabalhar o riacho Com mim, bate a cor de zafor Corta o riacho E eu me envelhei Vai descendo o carro É outra É o marcou 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 O marcou É o marcou O marcou Pedro É o marcou O que? Não acaba numa... Falou Juliano, segura o tchê-tchê-tchê! Foi, foi de carro Foi, foi de carro Foi, foi de carro Hoje eu quebro a mesa Hoje eu tomo todas sob embriagas Hoje eu entro em coma, macho no hospital Se ela não voltar Se você não dá mais pra viver Eu vou morrer nessa cachaça Pra esquecer essa paixão Que ainda dói aqui dentro do peito Dói demais, solidão E deixa a gente entregar as baratas Eu sei lá, a de mim Se eu continuo até dentro desse jeito Olha que eu bebo, 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 bebo Doido por você Desesperado, feito bicho, condenado O que vou fazer? Pra te esquecer Hoje eu quebro a mesa Hoje eu tomo todas sob embriagas Hoje eu entro em coma, macho no hospital Se ela não voltar Sabe por quê? Eu não aguento solidão Não, 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 não Eu não aguento solidão Não, 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 não Eu não aguento solidão Não, 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 não Você não dá mais as irmãs que vai Vou morrer nessa gacha Esquecer essa paixão E ainda vai agora, Gordinha As irmãs que se solta A gente entregue as baratas Você não dá mais as irmãs que vai Ai, menino Só continuada mesmo desse jeito Olha que eu bebo, 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 bebo Doido por você Se te ficar feliz, como é nada que vou fazer Pra te esquecer Hoje eu quebro a mesa Hoje eu tomo todas, vou me embriagar Valeu de ventre, não, abaixo do hospital Será não volta, sabe por quê? Eu não aguento, olha o tu Não, não, não Eu não aguento solidão Não, não Não, não Eu não aguento solidão Não, não Não, não Eu não aguento solidão Vai! Carrego de ônibus que a perna Para achuxa Para achuxa Vou jogar na mesa, eu jogo como todas Vou me embriagar Não entre com, mas no hospital Olha o Pipinho, olha o Pipinho, legal Alô, Deda, peço, meu querido, prazer Bora, Zazé, a sua Ah, eu me ouro em busca pra me dar Essa galera daqui tá aí chorando, vai Escaracistas gravando tudo ao meu laço e tudo para você Esposo do Acre Não precisa rodar, vou me adaptar ao seu jeito Seus costumes, seus defeitos E seu ciúme, suas caras, pra ver mudada Não precisa mudar, vou saber fazer o seu jogo Deixar tudo do seu gosto Sem guardar nenhuma mágoa, sem cobrar nada Se eu seguir no final, está tudo bem A gente se ajeita, toca uma vinheta, se faça um poema, se curta Então você adormece, meu coração E dobra-se, e assim se sempre se esquece De tudo o que passou Então você adormece, meu coração E dobra-se, e assim se sempre se esquece De tudo o que passou E não precisa mudar, vou me adaptar ao seu jeito Seus costumes, seus defeitos E seu ciúme, suas caras, pra ver mudada E não precisa mudar, vou saber fazer o seu gosto Deixar tudo do seu gosto Mas sem cobrar nenhuma mágoa, sem cobrar nada Se eu seguir no final, está tudo bem Olha que a gente se ajeita, na cama pequena E faça um poema, que curta o teatro Então você adormece, meu coração enlouquece E a gente sempre se esquece De tudo o que passou Minha sorteira de arco verde Então você adormece, meu coração enlouquece E as vezes a gente sempre esquece De tudo o que se passar Não liga Bora, Marcia Bora, Marcia Bora, Marcia Bora, Marcia Ceará Ceará não vai estornar com as irmãs Carvalho da Ceará Vestindo busca a terra do Mineira, meu rei Bora, Marcia Não precisa mudar, vou me adaptar ao seu jeito Seus costumes, seus senhores E seus ciúmes, seus caras Já teve uma razão, precisam mudar Vou saber fazer o seu jogo Deixar tudo do seu gosto Sem guardar nenhuma mágoa, sem cobrar nada Se eu seguir no final, está tudo bem A gente se ajeita, na cama pequena Se eu seguir no final, está tudo bem Então você adormece, meu coração enlouquece E as vezes a gente sempre se esquece De tudo o que passou Então você adormece, meu coração enlouquece Você se esquece De tudo o que passou Sua frase Olha só Olha o meu batalhão De quatro agora Vai 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 Ponto quente Só baixou, meu menhão Vai Bala, Flávia Eu já não tenho culpa Que está te amando Me fica pensando em você toda hora Eu não entendo o porquê Deixei acontecer Isso tudo me amarrora Você não tem culpa Se eu estou com nada E me fantaseei com você nessa história Mas você tem namorado Posso até dar errado Mas eu tenho que ganhar você Vai É mais do que desejo É muito mais do que amor Eu me vejo em meus sonhos Isso aumenta a minha dor Eu me apaixonei pela tensão errada Eu me sabe quando eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Eu morro de senhor Estou enragecendo Eu me apaixonei pela tensão errada Eu me sabe quando eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Eu morro de senhor Fala, patrão Fica comigo Me deixa ao menos de pagar Saranga, meu lado, seu lugar Eu me apaixonei pela tensão errada Eu me apaixonei pela tensão errada Eu me sabe quando eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Eu morro de senhor Estou enragecendo Mas você me apaixonei pela tensão errada Eu me sabe quando eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Eu me apaixonei pela tensão errada Eu não entendo por que deixei acontecer Olha aí, macho Você não tem culpa, você me está sofrendo E me fantaseei por você nessa história Mas você tem namorado Você até tá errada Mas eu tenho que ganhar Eu me apaixonei pela tensão errada E me apaixonei pela tensão errada Eu 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 me apaixonei pela tensão errada Subida Como é uma rocha A casa do rocha Acima Eu quero ter você, amor A vida inteira A domingueira Não quero ter você apenas Um segundo Só nos seus braços é alívio Os meus desejos Você que faz o amor Mais gostoso do mundo Vem eu ver o que guardei Pra te dizer São palavras que tirei do coração Pra falar dessa paixão Pra falar dessa paixão Você é um fruto que alimenta O meu coração Pra falar dessa paixão Pra falar dessa paixão Você é um fruto que alimenta O meu coração Eu sou teu Eu sou teu Quero teu corpo e o corpo Eu sou teu Eu sou teu Joga a sucrita Joga a sucrita Joga a sucrita Bora, será? Um abraço Eu tenho que ser apenas Um segundo Só nos seus braços Realizo Os meus desejos Pois você Você faz o amor Mais gostoso do mundo Vem eu ver o que guardei Pra te dizer Pra te dizer São palavras que tirei do coração Pra falar dessa paixão Pra falar dessa paixão Pra falar dessa paixão Você é um fruto que alimenta Você é um fruto que alimenta Eu te... Você é um fruto que alimenta Você é um fruto que alimenta Gravando ao vivo Você fala por aí que não me ama Você jura que já não senti mais nada Mas a noite é pesadela em sua cama Suelidão na madrugada Adão Maia Telefone do aparelho desligado E o meu nome em sua agenda ramiscado São sintomas de paixão mal resolvidas De amor ao acabado Você deita, mas o sono te levanta Faz de tudo pra dormir, não adianta Se é morrido de saudade e surorrulho Joga a mãozinha lá em cima e canta aí Quero ouvir Quem chora ainda lembra Quando se esquece e rasga Não se rapiza com a agenda Quero ouvir vocês Não se rapiza com a agenda Não se rapiza com a agenda ramiscado Não se rapiza com a agenda ramiscado O telefone da parede desligado São sintomas de paixão mal resolvidos E a bola maquiabada Isso aqui é só paixão, só paixão Você faz o sono Faz de tudo pra dormir, não adianta Se a mão vindo de saudade, seu orgulho Não vem me procurar Quem tá apaixonado quer ouvir Não chora Essa paixão é da... Vem que... Isso é a rézia, né? Mas quem... Não chora Na queima É que a irmã me ama Cadê o Cristian? São as mulheres de boa Atendo o telefone, anota os recados E aí? Reponha sempre Está sempre muito sorridente Trata bem todos os meus clientes E aí? Para ela não passar difícil Porém meu coração não quer entender Que o que ela faz Domingos Domingos Eu sei que... Eu sei que a vida é sua Eu sei que a vida é sua Mas amanhã você na rua Não vai adiantar em nada Ei... Busca eu tô no meio sem saída Como é que ela rocha? Com raiva da vida, mando ar Como é a rocha? A Maria Pega meu Por isso eu quero entender Por isso eu não volto pra cá É o novo Pega Meu O amor A conhecer Com o coração em brasa Isso aí! Mas se alguém te perguntar Por que estou embriagado E aí? E diga que é porque eu amo E não sou amado Diga E diga que é porque eu amo Vamos deixar o vovô responder E não sou O quê? Suquita! Marroça, amiga! Uau! Uh! Posso gritar? Chama! Ei! Uau! Olha as irmãs galãs! A roça! A roça! Bora senhora! Tá estourado embaixo! Tudo chora! Tudo chora! Vai! Uau! Só vocês! Só vocês! Não sei! Eu nem estou sozinho Eu prefiro de você O Deus como eu te quero Eu não posso te perder E aí? Eu sinto muito a sua falta Muita sua falta Na batalha deixa Me dê! Eu posso mostrar O que eu quero te mostrar Como você pode me dar Meu amor A rei de ouro A rei de ouro A rei de ouro O que eu quero te mostrar Eu não posso mais Eu não posso mais A roça! Pode! Olha que cora bonito! A roça é suquita! Vai! Vai! Joga a bolsinha aí, galera! Ei! 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 O meu batera vai A rei de ouro E busca fé E você faz o quê? Sou vaqueiro encolgado Meu cavalo é um estouro Pra isso eu tenho uma cela Luvas e chapéu de couro E o doido que pega na calda Só pus por desabouro Amar demais a doença E machuca, maltrata e louca Faz a gente sofrer e chorar E quando ele se apaixonar E quando ele se apaixona Enfia a cara na cama Até a garrafa E a garrafa secar Passa um, passa dois, passa três Passa quatro, cinco, seis meses E ela nada de voltar O coitado com cara de choro Na cabeça, um chapéu de touro Volta pra mesa de um bar Esse é o tipo de marido Que sabe quem é traído Se ela volta Ele quer Se transforme mais um conformado Sabe de tudo e fica calado Pra não perder a mulher Esse tipo de mulher Quem quer ela Todo homem se apaixona por ela Porque ela faz amor diferente Ela grita, ela geme, ela chora Não deixa você cair fora Eita animal imprudente Ela grita, ela geme, ela chora Não deixa você cair fora Oi, mulherzinha diferente Oi, mulher, não passa na frente O busquinha que não te atropela Segura o tchê, tchê, tchê Meu grande amigo Eu tenho um segredo a te revelar Eu nem queria dizer Mas resolvi lhe contar É que a sua namorada Viva e apaixonada Querendo me conquistar Comigo ela vem falar Segurou na minha mão Me abraçou com carinho Beijou na minha feição Dizendo meu grande amor Vim receber seu calor E lhe oferta Para meu coração A ela eu pedi perdão De tudo que aconteceu Fiquei emocionado Que o meu coração tremeu Dei-la a resposta de não Que eu não faço traição Com um grande amigo meu Ela então me respondeu Não faça isso comigo Sou a mulher que lhe amo Não mereço esse castigo Deixa eu ser a sua amada Me leve pra vaquejada E vamos trair seu amigo Eu enfrentando o perigo Da forma de um traidor Resolvi aceitar Seu convite sedutor Parece até ser castigo Perdi meu maior amigo Mas ganhei um grande amor Me desculpe por favor Que eu não fiz pra fazer fita Tomei seu amor pra mim Hoje a meu lado ela habita Meu coração é fraquinho Mas nunca enjeitou carinho Dá-lhe vaqueiro Vai de balão Puxa ré Hoje eu vou beber Cachaça Tomar tudo que vier Capeta, cerveja, uísque Motila, vodka e dré Mulher, se tu não voltar Eu vou me desmantelar No centro de um cabarão A mulher, uma coisa bela Desculpe se eu digo assim Se o meu amigo morrer Se o meu amigo morrer Eu vou no mesmo caminho Pra mim é café pequeno Mas se mulher for veneno Bote uma dose pra mim Pra mim é café pequeno Mas se mulher for veneno Vaqueirama, grite aí Tchê, 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 paixão Seu Marquinhos, bora O velho chegou sessenta A vista dele embarassa Leva uma mulher pra cama Aperta, beija e abraça O velho só faz duas coisas Apeita e acha graça Rapaz, é agora Mineirinha me pediu Dois vestidos delicados Eu olhei pra ela e disse Deixe eu vender meu gado E o vestido eu já comprei Mas o boiadeiro está quebrado No meu lado tem batuque No outro lado também tem Atravéss o rio Aná Só afim de ver meu bem Mineirinha, ruta, serra do ramalho A outra semana que vem O meu burro está selado No alto da patricinha que selou Atravéss o rio Aná Mas não deixe o meu amor Mineirinha, vou embora Eu vou falar com o meu amor Tira a pedra do caminho Mando e vai a estrada E deixe tudo limpinho E deixe tudo limpinho Eu vou vender minha boiade Eu vou vender minha boiade E hoje vivo apaixonado Por mulher do cabelão Cachaça Cachaça boa é a que se bebe aqui Eu bebo ela Eu bebo ela pra poder me divertir Mas se um dia eu conseguir Mas se um dia eu conseguir sair da mata Desmulada Travou beber Até tomar até cair E se passar um caixão em sua porta Faça favor Faça favor não pergunte de quem é Foi um vaqueiro Que morreu embriagado Alucinado, apaixonado Pelo amor de uma mulher Mulher bonita Foi, é, é E será A minha perdição Sem ter nenhuma Dá uma dor no coração Eu vou deixar de aboiar E chamar gado Eu vou viver Eu vou morrer apaixonado Por mulher do cabelão Patrimônio do raqueiro É um bom chapéu de couro Um troféu da cor de ouro Ganhado em competição Um bom cavalo alazão E uma cela riada Pra correr nas raguejadas Nossa melhor diversão Vai, meu vaqueiro, meu irmão Mulher, quando te avistei Foi naquela vaquejada Cantando linda astuada Uma canção lhe mandei Por você me apaixonei Minha joia preferida Rainha da minha vida Esse teu jeito e minha calma Ô mulher, por tua causa Vou me acabar na bebida Quando o louco Tô chamou Me dirigia ao morão E o boi que rolou no chão Dediquei pra meu amor Minha verdadeira flor Rainha da minha vida Ô minha flor preferida Não vou te levar pra casa Ô mulher, por tua causa Vou me acabar na bebida É preciso muita sorte E pra se casar hoje em dia Escolher a mulher certa Dá pra ser sua companhia Formando um belo casal Que casamento é igual Acertar na loteria Minha mulher, minha mulher Me deixou Tá com um mês e quinze dias Depois que ela viajou Bebo cana todo dia Durmo do lado de fora Do jeito que eu tô agora Será se ela volta Se ela volta seu querido Viajou não sei pra onde Talvez foi só passear Se Deus quiser vai voltar Pra me fazer companhia Me afogue em cerveja fria Pra me tirar da memória Do jeito que eu tô agora Se ela volta seu queria Se ela volta seu queria Eu O raqueiro quando é bom Canta pra frente e pra trás A mulher que me abandona Tem que saber o que faz Tem que saber o que faz Eu digo em cima da hora Do jeito que eu tô agora Se ela vir não quero mais Do jeito que eu tô agora Se ela vir não quer mais Ai 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 Obrigado, irmão, tch, 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 paixão Jesus me mandou o mundo Pra ser um pastor do gado Você, raqueiro, me sinto Hoje um privilegiado Obrigado, homem potente Por me dar esse presente Por ser um dos contemplados Por Deus fui determinado Que fosse um herói vaqueiro Pra viver pelas catinhas Correr com boi marroeiro Já que essa é minha sorte Vou viver até a morte Meu destino verdadeiro Já chorou por alguém? Vai chorar agora? Se por acaso vai chorar, não importa Se por acaso eu chorar Não é pra se chatear Eu quero desse abafar A dor não é ilusão E quem deu E quem fez feliz dia Hoje só Capítulo é amor Puxa vaca Ativar o meu irmão E aí Oi, vamo do Produções Obrigado pelo cara Chico Lopes Jesus me mandou o mundo Pra ser um pastor do gando Você, vaqueiro Você, vaqueiro Me sinto Hoje um privilegiado Obrigado, homem potente Por me dar esse presente Por ser um dos contemplados Por Deus Por Deus Fui determinado Que fosse um herói vaqueiro Pra viver pelas gatinhas Correr com boi marroeiro Já que essa é minha sorte Vou viver até a morte Meu destino verdadeiro Patrimônio do raqueiro É um bom chapéu de couro Um troféu da cor de ouro Ganhado em competição Um bom carro a lação E uma cela riada Pra correr nas aquejadas Nossa melhor diversão Vai, meu raqueiro, meu irmão É muito bom Queidade será Um pedaço O thém 조rebro Minha 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.